Estamos de volta com o refrão e esta semana o nosso convidado é o guitarrista, compositor e cantor Rafa Dornelis. Rafa, você consegue unir com maestria as habilidades técnicas e a sensibilidade. Eu falei isso no início do primeiro bloco. O que isso exige de você em termos musicais? Bom, exige muito, né? Assim, começar falando que exige muito, mas todo o contexto também compõe essa questão de como que você vai lidar com todas essas vertentes, né? Quando você, por exemplo, quando eu, no caso, estou trabalhando, acompanhando um outro artista, obviamente, essa questão técnica tem que ter um caráter de maior importância. Quando você, no caso, como eu estou lançando o disco e estou guiando uma banda e fazendo o show acontecer, eu já, de repente, tenho que prestar mais atenção no público, já tem que ficar, já tem mais essa questão da interação mesmo, né? Porque o show, ele tem essa questão muito do entretenimento, né? Então, assim, às vezes você até deixa de lado uma outra questão técnica para, de repente, se aproximar mais do público, né? Para, de repente, fazer a coisa acontecer de uma maneira mais interessante para o espetáculo, né? Então, assim, que é basicamente o que eu acredito é a função do artista, né? É preciso haver, então, um certo desprendimento da sua parte e também na parte do grupo. Perfeito. O grupo tem que estar conhecendo bem as músicas, né? No caso de um show, de uma apresentação, conhecendo bem tecnicamente as músicas para que durante a execução possa haver, não vou dizer um relaxamento, mas para que o músico, ele se sensibilize com aquele momento único que tem essa questão da apresentação, para entregar mais do que uma questão de técnica, né? Mais do que uma questão técnica, entregar mesmo. Emoção. Emoção, exatamente, envolvimento. Já que a gente está falando de emoção, você se lembra a primeira vez que subiu ao palco e qual foi o seu sentimento? Lembro, lembro sim, lembro. Quantos anos você tinha? Olha, quando eu subi ao palco pela primeira vez, eu tinha 11 anos. Novinho. Eu tinha 11 anos, tocando aí no violão, assim, bem, né? Bem, bem, bem de iniciante, assim, mas foi uma experiência muito nervoso, né? Muito nervoso, mas, assim, uma coisa que ficou na minha cabeça na minha primeira apresentação foi que o violão era muito grande para mim, né? Então, assim, eu, para bater nas cordas, assim, foi uma coisa meio, eu lembro do incômodo do violão ser grande. É o que eu mais lembro da minha primeira apresentação. E sua família sempre apoiou o Rafa Dornelles, artista? Sempre apoiou. A família fica meio assim, né? Você vai ser músico e tal, mas, assim, no final das contas, como eu tenho muitos músicos na família, né? Meu pai é um exímio violonista. Eu acredito que ele só não é profissional mesmo, porque ele não exerce isso como profissão, né? Assim, mas ele, tecnicamente, um violonista toca, sabe tudo de MPB, choro, né? E ele ensinou o meu tio, o Tita Melo, que hoje integra a banda, também como guitarrista, cantor, aí o menino é muito talentoso, meu tio. Toca cavaquinho, violão, viola de 12, viola caipira, piano, baixo, bateria. No show ele só toca cavaquinho, violões e guitarra e canta também. Faz as segundas vozes só. E cresci nesse meio musical, minha mãe também canta, minha irmã também canta. Acontecia muitos encontros familiares, né? E sempre nesses encontros, a música sempre na minha família e sempre esse caráter de divertimento, de diversão, né? De pessoas confraternizando, né? E isso sempre foi muito importante e ajudou na minha formação, porque eu tocava rock e blues na rua, né? Tocava com os amigos, rock e sempre gostei muito de música afro-norte-americana, né? E gostava também de muita música brasileira, então assim, tocava rock e blues na rua, tocava MPB, choro e em casa. Essa versatilidade musical, então, vem de casa? Vem de casa, vem do sangue também, porque meus dois avós são acordeonistas, sanfoneiros, né? Só que um era do nordeste-norte e o outro era do sul, né? Um gaúcho e o outro paraense, de família cearense. Então, já vem acontecendo aí há algum tempo. Rafa, e quais são seus próximos projetos para esse ano de 2015? Então, nós vamos gravar nesse ano de 2015 alguns vídeos, né? Gravar clipes, trabalhar um pouco mais nesses shows, né? Porque agora a gente lançou e agora a gente tem que agregar mais músicas, a gente vai dando mais cara para esse produto, né? Você pretende lançar o disco todo na internet ou quem quiser conferir tem que comprar o CD físico? Olha, é sempre importante comprar, né? Porque você ajuda o artista, né? Você ajuda o artista, você fomenta uma cena, um trabalho que foi feito com tanto carinho, que passou pelas mãos de tantos profissionais talentosos. Então, assim, tanto na questão visual quanto na questão sonora. Então, assim, o ideal seria comprar e também, além dessas três músicas do SoundCloud, nós vamos lançar no futuro aí um disco com um encarte, um pouquinho mais das artes, das fotografias do esquete, o trabalho do Verlindo, do Nelson, da maquiadora Amanda Marinho. A gente vai lançar um disco com todos os créditos dos músicos que participaram para aqueles que querem ficar mais próximo do artista, em breve virar esse disco, vamos dizer assim, esse pacote Deluxe. Rafa, a gente vai fazer mais um intervalo, você participa, continua com a gente aqui no terceiro bloco, na pauta musical, mas eu queria saber se você quer deixar os seus contatos para quem acompanhou o nosso bate-papo, gostou do seu som e quer entrar em contato com você, conversar, conhecer mais do Rafa Dornelis? Pois não. Contatos para show, você pode entrar em contato na página do Facebook mesmo, Facebook, barra Rafa Dornelis, com dois L's, o Dornelis. Você pode encontrar a gente também no SoundCloud, que é o SoundCloud, barra Rafa Dornelis. E você também pode entrar em contato comigo através do e-mail rafender, arroba gmail, ponto com. Nós vamos a mais um intervalo, a seguir tem o quadro Pauta Musical, é um instante.